Fala rapaziada, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Iago, seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a carretilha Torment 200 é um lançamento da marca Zesh, essa marca Zesh é uma marca nova que está sendo representada no mercado através da Marine Sports beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as especificações da carretilha e vou dar também a minha opinião, sincera como sempre pra vocês, do que eu achei dessa carretilha aqui, beleza? Eu já gostaria de iniciar o vídeo aí parabenizando a Marine por estar trazendo essa carretilha com custo-benefício ótimo, querendo ou não, a gente sabe a gente é pescador, a gente acompanha o mercado há algum tempo, carretilhas e varas de qualidade estão ficando cada vez com preços mais elevados e eles trouxeram essa carretilha aqui com preço e qualidade muito acessível a todos os pescadores beleza? Antes de começar aí as especificações, eu gostaria de deixar um recado pra vocês também, agora o canal tem a parceria com a loja Parada do Pescador loja localizada aqui em Nimeira, São Paulo, mas que envia pra todo o Brasil estou muito feliz com isso, porque sempre que eu fiz vídeos aqui no canal falando sobre equipamentos, vocês sempre me pediram a indicação de onde comprar com preço bom e que seja confiável e hoje eu posso indicar aí sem sombra de dúvidas se você está comprando na Parada do Pescador, você vai estar fazendo a melhor escolha aí beleza? Então, chega de enrolação, bora começar aí com as especificações dessa carretilha é uma carretilha que tem um carretel de alumínio, o sistema de freio magnético com regulagem externa estrela de freio e o botão de ajuste fino com pontaponto o que ajuda bastante aí na hora da regulagem tá? A manivela com infinito anti-reverso e a capacidade de linha, que é uma das especificações aí que a galera mais gosta mais procura, principalmente numa carretilha big game 0,33mm, 190m e o que a gente mais usa, né, 0,37 tem uma capacidade de 150m além disso, ela é uma carretilha que conta com 12 rolamentos, né 11 mais 1 é uma carretilha de 8.1 para 1 ou seja, cada manivelada completa que a gente dá na carretilha o carretel gira 8.1 uma vezes tá? Isso dá um total aí de um recolhimento de 86 88cm por manivelada tá? E o porquê é importante aí numa pescaria principalmente de superfície, né, pescaria em pesqueiros uma carretilha que tenha recolhimento rápido porque além de ter longos arremessos e muitos arremessos durante o dia é... você precisa ter uma resposta rápida na fisgada tá bom? Então uma carretilha com velocidade de recolhimento alta é essencial para você fazer uma pescaria legal aí principalmente de superfície nos pesqueiros ela tem... conta também com drag de 8.5kg e ela pesa apenas 235g, tá bom pessoal? então é um drag mais do que necessário é... principalmente para a galera aí que gosta de um torneio gosta de forçar um peixe me arrisca dizer que você consegue pescar aí até peixes de couro de pequeno, médio, forte tranquilamente com essa carretilha por conta da capacidade de linha e por conta também da sua capacidade de drag, né a capacidade de fricção dela aí agora pessoal, entra na parte aí da minha opinião, né o que eu achei dessa carretilha ela é uma carretilha, galera que pelo preço dela hoje eu enxergo que não tem nenhuma que chegue nem próximo dela em questão de comparação da construção da carretilha da qualidade da carretilha você pega a carretilha na mão você vê que não tem rebarba você vê que a pintura é uma pintura muito boa a questão do peso da carretilha você vê que não tem barulho não tem folga é uma carretilha que eu tenho quase a certeza que daqui pouco tempo no mercado o preço dela vai subir demais eu vou comparar ela aí, por exemplo com uma Brisa Big Game quem me já acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu sempre indiquei a Brisa Big Game como o melhor custo-benefício do mercado quando eu digo custo-benefício, galera é aquilo que você paga comparado àquilo que a carretilha te entrega tem outras carretilhas mais baratas no mercado? tem, mas tem que ver a questão da durabilidade a questão de arremesso velocidade de recolhimento então tudo isso você tem que pôr na balança que às vezes o barato é aquele famoso às vezes o barato sai caro você paga muito barato na carretilha e dentro de pouco tempo você vai ter que trocar ela ou então ela não vai atender as suas necessidades e eu diria que essa carretilha veio meio que para substituir a Brisa Big Game o preço dela hoje é muito próximo do que foi lançado quando a Brisa Big Game foi lançada no mercado e você vê aí a Brisa Big Game praticamente dobrou de valor eu acredito que isso vai acontecer com essa carretilha também é uma carretilha muito bem construída como eu falei para vocês e agora a cerejinha do bolo do vídeo se você tem interesse nessa carretilha se você quiser comprar ela o valor normal dela hoje aqui na parada do pescador é R$340 parcelado em até 6 vezes no cartão porém eu negociei com eles tentando trazer uma vantagem para vocês aqui do canal é os 5 primeiros que vierem através desse vídeo só tirar um print do vídeo e chamar eu vou estar deixando o contato deles aqui na descrição do vídeo tira um print desse vídeo e fala que veio os 5 primeiros vai conseguir comprar essa carretilha aqui galera por apenas R$300 vocês não tem noção da qualidade da carretilha que vocês vão estar adquirindo gastando muito pouco então corre são somente 5 peças depois volta para o preço normal que mesmo assim ainda vai ser um preço muito acessível como eu falei para vocês a qualidade pelo que a carretilha entrega pelo preço dela vale muito a pena certo? agora galera é o seguinte deixa aqui nos comentários o que você achou dessa carretilha o que você achou do vídeo deixa aqui novas sugestões novos equipamentos que vocês gostariam de ver aqui no canal a minha opinião as especificações é a minha opinião certo? e se você tem e já usou deixa aqui embaixo também nos comentários o que você achou dessa carretilha turmente beleza? o último convite para vocês quem quiser participar da loja do grupo da loja Parada do Pescador no WhatsApp para ficar por dentro de todas as novidades e promoções exclusivas vou estar deixando o link do grupo aqui na descrição do vídeo também beleza? se você ainda não é inscrito no canal se inscreve para dar uma força para mim e para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo beleza? se puder deixar um joinha um comentário tudo isso aí me ajuda ao YouTube entender que o vídeo é interessante é relevante e propagar ele aí para cada vez mais pessoas beleza? um abraço até a próxima valeu!